Música Alô, muito bom dia você de casa, você que nos acompanha aqui pela TV Sim, canal 16. A partir de agora, Sim, comunidade para toda a região. Um alô muito especial para você que nos dá a sua audiência. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje no Talentos da Terra, vamos ter aqui a rapaziada, o pessoal do Página 7, que vão estar tocando, falando um pouco da banda e tal, de que forma você de casa, às vezes pode curtir aí nos aniversários, nas festas de casamento, enfim, eles que fazem bailes assim, super show. Tá bom? Daqui a pouquinho. Também Missa de Corpus Christi, que teve ali no Parque de Exposição aqui do município de Linhares, várias pessoas, milhares de pessoas estiveram lá, foi muito bacana. E mandaram um vídeo para a gente, a gente vai estar colocando aqui daqui a pouquinho, aqui no Sim Comunidade. Também quero mandar um abraço especial para toda a galera que está completando a Idade Nova. Que Deus esteja abençoando, dando vida, paz, saúde e muita alegria. Vamos para os famosos? A Ivete Sangalo, completando hoje 44 anos, né? A Ivete, que é cantora, todo mundo sabe, cantora de axé, canta muito a Ivete Sangalo. Também o Christopher Lee, 94 anos, está aí inteirão, ator britânico, faz muito sucesso no mundo todo. Olha, aniversário antes do dia, você de casa que está completando a Idade Nova, eu quero mandar um beijo bem gostoso para a vó Ormi Montovani Ferovani. Vó, super beijo bem gostoso para você, 7.9, lá do bairro Interlagos. Também o Renato Damasceno, 26 anos, do bairro Novo Horizonte. A Helena Pelisson, do Santo Silva, 4 aninhos do bairro Interlagos. Um beijo bem gostoso, Deus que abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. Tem um grande amigo nosso, aliás, ele é o nosso, já é sócio aqui do programa, o Daniel Batista, vulgo Daniel Mangarrosa. Olha o cara aí, meu Deus, com a montanha de fundo, cavalo bonito ali, coisa e tal. Essa é a fazenda do Daniel. E o Daniel está completando a Idade Nova. Que fazendão, o bicho está com dinheiro, hein, cara? O que é isso? Também o Jocimar Rodrigues, completando a Idade Nova, o pessoal do Facebook, que interage conosco, a Laiane Andreata. Super beijo para você, Laiane. Rosemary Pimentel, olha a loira aí, ó. Também a Cida Ferreira, Milena Teixeira. Alô, Milena, parabéns. Keilane Liberato, a Camila Nunes, o Valdemir Martins, Jovanildo de Jesus, também a Laodiceia dos Santos e a Tânia da Paz. Até no nome, a Tânia é da Paz. Então, Tânia, um super beijo para você. Pessoal de casa, você que nos acompanha e que ajuda a fazer o nosso programa, nós temos um detalhe aqui que as pessoas às vezes veem os documentos, algumas pessoas que a gente cita aqui no programa e aí dão um toque e nos ajuda a encontrar o pessoal. A Carlita Novaes Pereira. Carlita, seus documentos estão aqui na portaria da emissora, você pode passar aqui e apanhar, já está aí na tela a Carlita. Quem conhecer, dá um toque nela. Também o Edson de Jesus Guimarães, RG Identidade. E o Ramon do Nascimento Pereira. Ramon, seus documentos chegaram agora há pouco aqui na emissora? Foi uma senhora que, inclusive, ela deixou o telefone aqui, ela disse, olha, Renato, os documentos estão comigo. Ela nem deixou aqui, né? O Ramon do Nascimento Pereira, tá? Se você, de repente, conhece o Ramon aí, atenção, Ramon, seus documentos estão com essa senhora aqui. Anota o telefone. 9-9-8-6-8-26-60. 9-9-8-6-8-26-60. Se não deu tempo aí de anotar, pode trazer para mim. Se não deu tempo de anotar aí, pode entrar em contato com a nossa produção, que a gente passa o telefone pelo zap. 9-9-6-9-2-0-2-0-2, tá? Os documentos do Ramon do Nascimento Pereira estão com essa pessoa desse telefone aqui. Um abraço muito especial para o Ramon e todo o pessoal que está nos acompanhando. Mandar um abraço especial para o meu amigo Irã. Irã, dia passado, fez um comentário no Facebook. Irã já foi goleiro do Linhares, goleiro do Internacional. O cara tem uma carreira, assim, fantástica a nível de Brasil. Inclusive, quais foi o goleiro da seleção brasileira? E aí ele reclamava no Facebook. Olha, Renato, é um absurdo que não me deram oportunidade de levar a tocha aqui no município de Linhares. Eu acho realmente uma injustiça muito grande. Não sei qual foi o critério, só que um critério complicado, equivocado. Que o Irã é um cara conhecido no Brasil e no mundo, né? Um abraço muito especial ao Irã, que está sempre acompanhando o programa. Daqui a pouquinho tem foto dele. Ele tirou foto ali ao lado da TV, mandou para a gente. Irã, um abraço muito especial. Obrigado pela audiência. Aliás, não só o Irã, mas tem um cara aqui na emissora que eu respeito muito quando se trata de esporte, que se chama Altemar Félix. Antes de eu trabalhar com rádio, talvez logo depois que eu virei adolescente, o Altemar já fazia rádio e já falava de esporte, já lutava pela nossa cidade, já falava do Linhares e de tantos outros atletas. Eu acho que também foi injustiça muito grande ter deixado o Altemar de fora. Tá bom? Vamos lá. Eventos. A Serlinges promove o evento Dia Mundial do Meio Ambiente, Tragédia do Rio Doce. Vai ser no dia 3 de junho, ali no Centro Cultural Nícia Avanza, na Praça 22 de Agosto. Todo mundo convidado. A partir das 19 horas, palestra com o ambientalista Ernesto Galiotto. Tem até nome de vinho, cara, bicho, mas é fera. Primeiro Bailhão da Cachaça, meu Deus, vai ser no Recanto do Antônio Silva, lá no Gravatar, Estrada do Pontal. Vai ser no dia 4, agora a participação do DJ Leandro, Flávio do Forró, Forró Jeito Novo, Patrick Show e Alemão da Viola. Todo mundo convidado, tá aí na tela. Um abraço muito especial pro Antônio, que tá sempre acompanhando a gente aqui no programa, ok? Eu quero, atenção, pessoal de casa, você que tá aí acompanhando o programa, nós tivemos uma missa bem bacana. Que, inclusive, fez o maior sucesso nesta quinta-feira, a missa de Corpus Christi. Foi no Parque de Exposição. E aí mandaram um vídeo pra mim. Preste atenção, que legal esse vídeo, bem pertinho ali do padre, quando eles estavam fazendo o Pai Nosso. Muito legal. Preste atenção. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofi Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Esse menino aí, um fato legal. A missa não tá aí não? A missa? Não tá? Não pode pedir a missa? Não tá aí não? Tá aí? Esse menino, esse menino tem uma coisa bem bacana, né? O carinho dele comigo nunca me viu, só pela TV. Aliás, ele tem problema de vista, né? Problema com os olhos. Tem uma voz linda. E aí vai ser um sonho meu é ir até o programa do Renato. E eu vou fazer o seguinte, você não vem até o meu programa, eu vou até você. A gente vai estar gravando aí com você, tá? Vou dar um abraço bem legal no Andrew, lá do bairro Shell. Esse menino tem um talento excepcional, canta muito. Música evangélica é legal, isso é gostoso, é legal. Bom, vamos ver a missa agora? Coloca pra nós aí. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus Cristo está realmente de dia e de noite presente no altar. Eu quero agradecer o Rogerinho, o Rogerinho Gás, estava lá acompanhando tudo, gravou pra gente, mandou. Rogerinho, brigadão pelo vídeo aí. Gente, olha, não, daqui a pouquinho, no segundo bloco, eu vou falar de um tapete bem bacana que foi feito lá em Suretama, também em Vila Velha, e nós recebemos também fotos lá da Japira. Daqui a pouquinho aqui no programa, é rapidinho, é pá e bola. Ok, de volta aqui com o Sim Comunidade. Quero mandar um alô pra galera que está interagindo pelo nosso zap 996-9202-02. A Miriam e também a Leidiane, lá do bairro São José. Alô, Miriam e Leidiane, brigadão, show de bola, estão aí participando do programa. Também o Robert e o Joabinho, lá do Interlagos. Olha o Joabinho aí, ó. Eita, nós. É o cara da lanternagem. A Regineia e o Lucas, do Nova Esperança. Olha só, que legal. E também a Viviane, do bairro São José. Está lá, ó, curtindo o nosso programa ao vivo. Já tirou a foto, já mandou pra gente. Olha, o zap e essas mídias novas que a gente tem, é uma coisa de louco. É muito legal. As pessoas interagem em tempo real conosco aqui no programa. Isso é muito bom. Olha, nós tivemos... Eu gostaria, inclusive, de compartilhar com você de casa aí uns vídeos que chegaram lá de Soretama. Foi feito, pode colocar, foi feito um vídeo, é da... Aquele tapete que eles organizam, olha lá, misericórdia, misericórdia, bacana, fé. Um vídeo de uma... desses tapetes que eles fazem, que eles confeccionam na época da Corpus Christi. Ontem foi confeccionado esse vídeo, esse tapete e esse vídeo chegou pra gente. Olha só que legal. Pessoal de Soretama, valeu, brigadão mesmo. Muito bacana, né? Olha só que legal. Paróquia Cristo Rei, 25 anos. Bacana, legal. Um abraço muito especial pra todos vocês aí de Soretama que nos dão audiência. Família, lugar de misericórdia. Bacana. Deixa eu correr com o programa que hoje eu tô super atrasado. Olha, tem... Foi confeccionado também em Vila Velha. Atenção, produção, coloca pra gente na ponta aí. Foi confeccionado um tapete desse também na cidade de Vila Velha. Fez o maior sucesso. Olha só que bacana as fotos. Vai girando pra mim. Olha cada foto bacana. Olha só que legal. Olha que bacana, que legal. Show de bola. Olha lá, ó. Com vento, coisa e tal. Uma pombinha da paz. Bacana. Pessoal aí que mandaram pra gente. Valeu, brigadão. E também na comunidade de Japira. Alô, nosso povo aí da Japira mandaram foto pra gente da festa do Corpus Christi lá na Japira. Inclusive com processão, pessoal caminhando pelas ruas. Muito legal. Tá? Pode colocar, inclusive, as fotos. Se você já estiver na ponta aí, pode colocar. Pessoal da Japira. Tá aí, ó. Tá na tela. Vai girando. Vai girando. Bem bacana. 996-9202-02. Você pode mandar suas fotos. Pode interagir conosco. Aqui quem faz o programa é você. Brigadão. Legal. Valeu mesmo. Quero mandar um alô especial pra os meus amigos que estão interagindo conosco. Manda aí o seu zap e tal. Quero mandar alô pra galera do zap que interage conosco. Aliás, 996-9202-02. Tá bom? Você interage e participa conosco aí. Eu falei do Irã. O Irã mandou uma foto bem bacana que ele estava acompanhando o programa. Foi na quarta-feira lá com o doutor Paulo Braga. Ele tirou uma foto ao lado da TV. Irã, realmente foi uma injustiça com você e com tantas outras pessoas importantes para o esporte aqui no município de Linhares. Parabéns por tudo que você significa pro nosso município. O Gabriel do bairro Conceição. Ô, Gabriel, grande garoto. Também o Jefim do bairro Araçá. Tá interagindo conosco. Alô, Jefim. Obrigado aí, cara. A Cleide do Nova Esperança. A Sabrina do bairro Juparanã. Alexandra do bairro Movelá. A avó Nelsinha e a avó Otília, lá do bairro Interlagos. Olha só que coisa mais gostosa. Um monte de beijo pra vocês aí. Também Kimberly e Kevin, do bairro Planalto. Que nome bonito, né? Kimberly. Também a Aline do bairro Shell. A Eliana do bairro Araçá. Galera do Araçá. E por último, a Priscila do bairro Nova Esperança. Olha só que foto bem bacana aí dentro do carro. Legal. Um abraço muito especial pra todos vocês. Daqui a pouquinho, terceiro e último bloco. Vamos ter Talentos da Terra com os meninos do Página 7. Rapidinho. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Música Galera do Página 7. Talentos da Terra. Vamos lá. Sobe só. Vai lá. Música Tchau. 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 Quando a noite chegou E a terra é cheia E a terra é a única luz que você verá Não, eu não vou ser medo Não, eu não vou ser medo Só por tanto E você está, está por mim Então, caro e caro, está por mim Oh, não, não E está por tanto E está por mim Estou porquê Estou por tanto I won't cry, I won't cry, no, I won't shed her tears, just as long, and to stand, stand by me, so darling, darling, stand by me. Stand by me, 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 stand by me. O que que é isso, cara? Olha, eu estou falando que os caras são dinossauros, mas eu troquei isso em vinil. Quem não sabe ainda, a molecada não sabe o que é vinil. Vinil são aqueles bolachões, aqueles discos pretos, tinha aqueles picapes e tal, que era tocar disco. A gente trocava isso há 28 anos atrás na Rádio Cultura, na Rádio Cultura FM. Léo, telefone de contato para o pessoal de casa que estão aí acompanhando o programa. Vamos lá. 999-21-5062. 999-21-5062. Daqui a pouquinho já vai estar na tela esse telefone, aí facilita a nossa vida. Quem quiser, por exemplo, curtir vocês no baile de formatura, isso tem que ser... Como é que é a agenda isso, Léo? Tem que ser adiantar e tal? Como é que funciona isso tudo? Tem que ser bastante adiantado. Hoje, por exemplo, a gente já tem contrato para 2019. Caramba, cara! É bastante concorrido as nossas datas, né? Tem que ser... a pessoa tem que se programar bastante. Maravilha! Olha, eu vou botar um pepino na mão desses caras agora. Sertanejo! Vixe, vamos lá! Os caras tocam rock e depois sertanejo, bicho! O que é que é isso? Talentos da Terra, página 7! Vamos lá, senhor! As luzes tão piscando, Juque e Pox, tocando, Amado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pingue e foguete. As luzes tão piscando, Juque e Pox, tocando, Amado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pingue e foguete. Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero mais, sentir o cheiro dela, algo que eu nem me lembro mais. É aquilo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar, pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar. Mas todo fim de tarde a galera me aciona, era pra tomar uma, mas de novo deu exona. As luzes tão piscando, Juque e Pox, tocando, Amado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pingue e foguete. As luzes tão piscando, Juque e Pox, tocando, Amado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pingue e foguete. As luzes tão piscando, Juque e Pox, tocando, Amado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã o cacete, hoje é só barra, pingue foguete Show! Quero mandar um alô aqui, só pedir licença a vocês que estão se apresentando O Chiquinho lá do bairro Interlagos e os colegas lá da VIX que estão participando da campanha Maia Amarelo Olha lá, eita nóis, bacana, legal, um abraço pra vocês aí Rapaziada, tiraram a foto e mandaram pra gente aqui, bacana, bacana, bacana Bom, pra você de casa, traz pra mim aqui agora Pra você de casa, ok? Os meninos são profissionais Mas pra quem não é profissional, ah Renato, eu queria uma oportunidade pra mostrar o meu trabalho e tal Talentos da Terra, né? Todo mundo sabe, a gente vai estar dando a oportunidade pra você também 996-920202 996-920202 O que vocês mais gostam? O que mais pinta, Léo? Francis Mar, Tiago, o que mais pinta de pedido? Porque quando a festa começa, todo mundo tá tranquilão Aí começa o álcool, o teor do álcool subir na veia O que o pessoal pede mais, cara? Rapaz, existe uma concorrência séria Muito grande de... São várias músicas, né? Entre dois estilos, na verdade Um é o metal Metal? Rock'n'roll pesado Rock'n'roll pesado E o outro é o brega É o brega? Ah é? Que tipo de brega assim? Dá pra gente fazer aqui? Dá pra fazer? Dá pra fazer? Então vamos lá, faz aí, faz aí Eita nóis! Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Roma flor da noite Em uma boate aqui na zona azul A dor do amor É com outro amor E a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No carão da hora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se descer o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona azul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Amor da noite na boate azul Que eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Amor da noite na boate azul Legal, legal, legal Página 7 Olha, eu queria que vocês mandassem Alô para quem vocês quisessem Para os meninos lá da Os meninos que fazem parte da banda Pode falar o nome de todo mundo E manda aquele alô especial Olha lá, Léo Quero agradecer o Tiagão que está aqui conosco O Francisco Mar O Léo Enfim Vou mandar um abraço lá para o Janderson Janderson Está ralando Está ralando o cara O Douglas também está ralando O Douglas A Laura também está ralando Os caras trabalham, né? Os caras trabalham Os caras trabalham Os caras trabalham O Léo está de férias Estou de férias mesmo Estou pegando o pé dele Forçado, mas estou de férias Vai lá Tem o Mário Zan E toda a equipe técnica Que dá assistência Legal, legal, legal Rapaziada Um alô para todos vocês Vou aproveitar e mandar um beijão Para a minha filhinha Que fica louca lá na frente da televisão Ah, ela está assistindo? Como é que é o nome dela? A Bruna Luisa A Bruna? Bruna! Beijo gostoso para você, Bruna Qual a idade da Bruna? Ela está com 5 anos Ok, então A esposa também está em casa Ou está trabalhando? Está em casa assistindo Como é que é o nome dela? A esposa Rose Francesma, o nome da esposa lá Francesma Chega aqui pertinho no microfone Regiane Regiane Manda um alô para a Regiane Tiagão é solteiro É casado? É namorada Ah, namorada Chega aqui, Tiagão Dá um alô aqui Beijão para a Lana Lana, alô Lana Todo mundo fez aquela média aqui Você percebe que eu quero dar uma louca Eu quero Renato, eu estou aqui enfeitando Mas eu sou o baterista O cara é o baterista Pera aí, bicho Tem que falar que o cara é baterista Ele não está ali enfeitando Ele está ali no Mas é o cara Não é o dançarino Não é dançarino Bem, eu quero agradecer muito vocês, cara Fala um pouquinho O Página 7 tem quanto tempo Que está aí na estrada, cara? Seis anos agora Seis anos Página 7 Atenção ao pessoal que quer curtir aí, contratar Já está na tela aí Coloca Olha lá O telefone está na tela Vocês podem anotar direitinho Pode deixar o telefone na tela? Pode deixar na tela Lembrando que a gente tem mais de 28 anos de experiência Chega aqui, Léo Lembrando que a gente tem mais de 28 anos de experiência 28 anos Como profissional Sou profissional desde 87 Maravilha Carretero de músico profissional Eu convivi muito com esses caras O Léo Na época do Alarme Falso Seu Luiz Traspadini Um abraço muito especial Deus que abençoe o senhor Eu queria que vocês fizessem um Pupurril O que vocês querem fazer para finalizar o programa? Vamos lá O que vocês querem fazer? Solta o funk Solta o funk Um funk? O que é isso? Vamos lá Atenção O nosso Batera vai soltar ali um funkzinho para agitar Valeu, galera Um grande abraço Valeu Tchau, pessoal Talentos da Terra Vodica 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 Água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louco E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Whisco Água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louco E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá em cima, lá em cima